Ministério Público Federal participa de debates sobre o sistema penal em países ibero-americanos e alerta para a atual situação do Brasil. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que é lamentável que o país seja um dos três da Iberoamérica que ainda não adotaram um código de processo penal baseado em um sistema realmente acusatório, onde o réu é visto como sujeito de direitos e não apenas como objeto do processo. Na área da saúde, o MPF adotou uma medida para garantir a inclusão de medicamentos contra a obesidade no SUS. Uma recomendação enviada ao Ministério da Saúde pede que seja criado um protocolo clínico para o tratamento da doença. Atualmente, cerca de 60% da população brasileira está com excesso de peso. Apesar de não haver cura para a obesidade, o MPF considera que o fornecimento de remédios pela rede pública pode trazer uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. Justiça acata a ação do Ministério Público Federal e determina a construção de uma rede de esgoto para proteger o Parque do Cocó, a mais importante área de preservação ambiental da cidade de Fortaleza. O parque conta com o modelo de gestão ambiental acompanhado pelo MPF, mas tem sido alvo de agressões, principalmente com o lançamento de dejetos no Rio Cocó. A Prefeitura de Fortaleza e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará foram condenadas a reparar os danos ambientais já causados à área de preservação. A Prefeitura de Fortaleza e a Companhia de Água